Hospital Veterinário Pequenos Amigos, aqui na T3 Esquina com São Luís, a qualquer hora do dia ou da noite, se você precisar, é só ligar, porque aqui você encontra uma equipe preparada e qualificada para cuidar muito bem do seu animalzinho de estimação. Eles oferecem também os serviços em consultas, cirurgia em geral, internamento, raio-x, ultrassom e vacinação. E também com o plantão 24 horas. Isso mesmo, plantão 24 horas você pode ligar pelo 9354-5155 ou então o 8400-6090. Lembrando que continua a promoção com a castração eletiva em parceria com o Hospital Veterinário, a ONG Amparo Animal. Isso mesmo, nessa promoção você paga 50% e a ONG Amparo Animal paga os outros 50%. Então corre aqui no Hospital Veterinário Pequenos Amigos, que aqui com certeza você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar muito bem do seu animalzinho de estimação.